Angelo, como está a comercialização da soja em Mato Grosso? Bem, no levantamento desse mês do IMEA, a gente fez o levantamento para a safra 13 e 14, para o ano que vem, e essa comercialização está um pouco maior que 21%. Ela teve uma elevação perante o mês passado de 9,5%, então estamos com 21,1%. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, ela está bem inferior, o ano passado era 46,1% da safra comercializada. Isso tem alguma justificativa a essa evolução? Sim, o ano passado o preço era muito mais atrativo para o produtor e o custo também era melhor. O ano passado a gente tinha um preço em torno de R$ 49,00 a saca e esse ano a gente tem um preço em torno de R$ 42,00. E é válido salientar que o custo de produção desse ano é maior do que o ano passado. Então isso causa, os produtores acabam retraindo um pouco a comercialização, buscando preços maiores futuramente. Isso para a safra 13 e 14, e para a 12 e 13, já foi toda comercializada? Bem, para a safra 12 e 13, a gente tem 88% da safra comercializada e o preço médio comercializado é em torno de R$ 47,00. Em relação ao mercado externo, acompanhamento da safra dos Estados Unidos, isso já está influenciando a lavoura aqui em Mato Grosso? Sim, está o impacto direto no preço, o atraso do plantio nos Estados Unidos. Por exemplo, o Iowa, que é o maior estado produtor dos Estados Unidos, ele tem 60% da área semeada. Enquanto o ano passado, 100% já tinha sido semeado. E se fizer uma média dos 5 anos, 95% no mesmo período já tinha sido semeado, enquanto a gente tem apenas 60%. Então isso causa uma preocupação no mercado que acaba precificando no aumento dos preços, que já vem ocorrendo há um bom tempo justamente por causa desse atraso. A tendência, então, apesar de um preço atual reduzido da safra futura, é de aumento? Não necessariamente. Pelo fato de que o problema climático nos Estados Unidos, ele não traz uma perda de produção agora. Ele eleva o risco da produção. Então o risco de se produzir os 92,2 milhões de toneladas nos Estados Unidos, ele está maior do que se isso não tivesse acontecido. Obrigado. Obrigado.